Voltada para a Praça do Mar, a instalação artística Frente e Verso de uma Vida Doméstica, de Maria Beatitude, foi inaugurada esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, no Museu Municipal de Espinho. Esta instalação convida os visitantes e transiuntes à contemplação e reflexão. Trata-se de um cenário que foi sendo construído à volta de uma mesa e de um computador, onde tudo acontecia, durante o ano de 2020 e 2021. A vida profissional ocupou o espaço doméstico e a interação social surgia no mesmo local com eventos marcados ou espontâneos. Um universo caseiro, profissional e social que se mesclou e ocupou um lugar, que um dia no futuro irá aparecer um cenário de um filme, onde pela frente as paredes mostram a realidade espalmada em 2D e na retaguarda estão seguras por suportes que as mantêm em pé. Assim é a obra Frente e Verso de uma Vida Doméstica, um cenário vivo que se mantém escurado por estruturas de cores quentes e amareladas, que tentam ter a mesma luz do sol e que poderá ser contemplado até dia 24 de março, do interior ou do exterior do Museu Municipal de Espinho. Legenda Adriana Zanotto